Vinde, venido, vinde a Jesus Ele ganhou com os bênçãos da cruz Os pequeninos, velho e comuns Obre-te ao Salvador Graves, filhas, sem pecar o mal Vinde, venido, vindo, 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 vindo Na santa pátria celestial Com Cristo salvador A sem demorar, todos com Ele E caminhando a glória da lei Cristo nos chama, quebra o seu bem Oh, Vinde, a Salvador E alegria, sem pecar o mal Reunir os todos da final Na santa pátria celestial Com Cristo salvador Amém Amém Amém